Atenção aí a todos os companheiros aí do grupo Que porventura posso estar na área de Maré 2.0, Maré 2.1, Baixada Nesse momento recebi aqui do informante meu da área Que cerca de 6 veículos e umas 3 ou 4 motos, ele não soube precisar Tomaram aí em direção a Baixada, pela Via Light Então nesse momento aí, tem 3 minutos que ele me passou Estou mandando a gravação para os companheiros aí Almiro, Hernani, os companheiros que andam na área aí de 2.0 Estarem atentos, já acabei de enviar para a sala de 2.0 também São 5 veículos, 5 ou 6 veículos e 3 motos Elementos, tudo de fuzil para fora, ostentando o armamento pesado Fuzis, tá, bico tudo para fora, em velocidade de patrulhamento Pegaram o Via Light, pegaram o Via Light Tá, sentido aí, Baixada irmão Já passei para 2.0, tá, estou na folga Quero passar para os companheiros aí Quem estiver na área, ficar atento Eles estão abordando na Via Light Em velocidade de patrulhamento, correto? Vagabundos abordando, procurando os maics aí Queiram estar atentos, esses filhos das putas estão, meu irmão, infernizando Então, repetindo Saindo de área, saindo da área de Maria 4.1 Direção área de 2.0, pela Via Light 6 veículos e 3 motos Motos, todas elas com 2 marginais Então, 6 marginais nas motos E os veículos aí Tá, não deu característica não, irmão Não deu para pegar São carros na cor escura É a única coisa que ele me informou aí Tá, irmão? Ele está atento aí Nesse instante Recebi aqui Às 18 horas E 33 minutos Estou repassando 5 minutos após Já dei para a sala Está atento aí E aí Obrigado.